Então, vou pedir agora passar a palavra para a Denise. Depois da apresentação da Denise, a gente vai ter o Norberto e a Marisa falando de um levantamento que eles fizeram com a rede de laboratório. E, depois disso, a ideia é que a gente abra para a discussão entre todos nós aqui, para ver o que a gente precisa fazer, o que vocês acharam, quais são as adequações e tudo mais. Tá bom? Denise, está com você. Então, eu estou aqui para compartilhar a tela, mas, para variar, estou atrapalhada. Eu não sei como é que faz. Ele está aqui, mas não está compartilhando, não estão vendo? Não, ainda não. Então, Nilva, eu não sei como é que faz. Espera aí que eu vou aí, só um pouquinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oi, Denise, não está aparecendo no modo de apresentação, mas está dando para ver assim, pode seguir. Obrigada. Espera aí que deu mais algum problema, gente. O que é a gente está compartilhando? Gente, vocês estão vendo? Alguém responde. Você está compartilhado? Oi? Sim, está compartilhado, mas não o modo de apresentação. Ah, tá. Mas, enfim, vai ser assim mesmo, porque tem outro jeito. Bom, então a gente, a ideia, desculpa a confusão, foi bom que chegou mais gente, a gente tem 40 pessoas aqui. Então, a ideia é a gente discutir as coisas que mudaram no PCDT, que saiu agora esse ano, em setembro. Então, a gente, discutir com vocês que é fundamental, né? A nossa engrenagem, né? Da gente trabalhando junto. Então, a questão da, quando iniciar a terapia, né? Ficou claro, né? Apesar de todos esses, tantos anos a gente indo e vindo e vindo, ficou claro da importância de começar independente de qualquer CD4. Isso, desde 2013, já havia essa orientação. E os novos estudos, as novas evidências mostraram que, além de ser em qualquer valor de CD4, o importante era começar o quanto antes, né? Então, assim, inclusive com uma ideia de ser iniciada em até sete dias após o diagnóstico. Então, acho que é importante a gente falar rapidamente, né? O porquê disso, né? Como é que a gente chegou nisso? Então, a gente não tem dúvida, né? Que o início precoce da TARV, né? Reduz a morbil mortalidade, né? Porque a gente aprendeu, né? Que o HIV não só elimina a célula CD4 e diminui a imunidade, mas também causa uma inflamação crônica, né? Que leva a morbidades, né? Problemas cardiológicos, renais. Então, assim, ficou claro que o tratamento precoce, né? Primeiro que ele consegue manter a imunidade num patamar bom, né? Quanto antes você começar, antes que comece a destruição da imunidade do CD4. E a outra coisa é não ter a questão inflamatória, que leva a todas as complicações das comorbidades. Então, leva a aumento na expectativa de vida, reduz a progressão de doenças. Então, hoje a gente fala que quem inicia o tratamento precoce, não desenvolve AIDS, desde que tome o medicamento corretamente. Então, a gente pode falar sobre isso, né? Então, a AIDS é uma doença que a gente coloca como uma morte evitável, porque a gente tem tratamento eficaz e quanto mais precoce vai ser mais importante para a pessoa. Reduz a incidência de tuberculose, né? Tem estudos que mostram só o fato de você começar a diretroviral, você já diminui a chance de ter tuberculose, né? Recupera a função imune, por isso que a gente fala, quanto mais precoce começar, menos destruída vai estar essa função e você consegue recuperar mais fácil. Essa supressão virológica duradoura tem a ver com a qualidade de vida e uma coisa fundamental, que acho que todo mundo vai concordar, é com relação à não transmissão, né? Então, essa informação, né? Que I é igual a I, né? Carga virar indetectável igual não transmissível é fundamental, né? Quer dizer, e mais ainda, né? Acho que isso tem a ver com vocês também. O que a gente considera não transmissível, né? Que os estudos mostraram abaixo de 200 cópias. Tem um estudo mais recente que mostrou que abaixo de mil o risco também é, assim, é mínimo, né? E quando a gente fala I é igual a I, é abaixo de 200 cópias. Então, o que mudou no PCDT? Aqui são exames gerais, que acho que não vem ao caso para vocês. Basicamente, eu vou falar do CD4 e da carga viral. Então, o CD4, né? Desde, acho que, 2013, também, acho. A ideia era que abaixo de 350 era para fazer a cada seis meses juntamente com a carga viral. E acima de 350 não era necessário fazer mais só em situações específicas. E os profissionais... O slide não mudou. Não? Não. Ainda está nos objetivos do tratamento. Ai, caramba. E eu estou virando aqui. O que será que ele está... Ainda não mudou? Aqui eu estou mudando. Ainda não. Ai, que saco. Ai, meu Deus. E tem uma tabelinha que é importante vocês verem, né? O seu computador está em modo apresentação? No meu está. Então, tem que tirar do modo apresentação e ir mudando nos slides na lateral. Agora eu mudei. Vocês viram? Não. Não, não está compartilhando. Laura, você não sabe. Então, agora eu estou compartilhando, mas não está aparecendo, né? Você tem ideia? Então, meu Deus, faltam dois slides, gente. E que acho que é importante vocês verem, porque fica mais fácil... Ah, agora apareceu a gente aqui. É que a gente está compartilhando. Aí a Milva botou janela para compartilhar. Aqui, a apresentação. E agora, gente? Não? Aí se botar em... Sim, agora está aparecendo, mas não está em modo apresentação. Não, tá bom. Voltou o CD4? Sim. Está vendo? Teve que vir um cérebro mais novo para ajudar aqui. Gente, então, o que aconteceu? Os profissionais ficavam incomodados de não fazer mais CD4 quando estava acima de 350. E aí se definiu que entre 350 e 500 se poderá fazer uma vez ao ano. Então, a gente ficou espantado quando a gente conversou da última vez, né, Milva? Que vocês não estavam... Assim, não tinha sido conversado com vocês, né? Vai aumentar, logicamente, a realização do CD4. Os profissionais acharam bem mais razoável dessa forma, né? E somente o que não vai ser mais necessário fazer quando estiver acima de 500. Mas a gente sabe que a pessoa que não está em uso de TAV, óbvio, para iniciar, ou que teve um evento clínico ou que está em falha, vai ter que fazer CD4. Ou então precisa tomar uma vacina de vírus vivo, uma questão de profilaxia, qualquer dúvida, a gente tem que ter essa abertura de poder fazer o CD4. Então, acho que é fundamental falar para vocês que vai ter um aumento do pedido do CD4, né? Entre 350 e 500 uma vez por ano. E, finalmente, a questão da carga viral, só para colocar claramente, a cada seis meses, né? Quando você tem supressão viral, é o exame fundamental para a gente ver o sucesso do tratamento. Quando a pessoa... E tem algumas diferenças, né? Quando se inicia a TAV, ou então quando se modifica, por exemplo, após uma falha, ou após uma interrupção, é importante se pedir após oito semanas. Então, dois meses após o início ou alguma modificação, se pede a carga viral para confirmar a resposta virológica. E... Não mudou o slide de novo, Dani. Ai, meu saco. Não mudou. Como é que você fez? Eu só... interromper com o patrô. Oi? Só que já estava aberto. Eu quero... É o próximo. Não está mudando. Esse. Agora vai? Será se mudou? Mudou, gente? Acho que muda quando eu ponho a apresentação. Agora é esse. Ainda não. Está aparecendo você. Mudou? A Laura agora, que é a pessoa que vai resolver o problema. Foi, gente? Foi. Carga viral, tá? Então, tá. Então, é isso, né? Então, o padrão que a gente já tinha a cada seis meses, né? Para a gente avaliar a pessoa, a manutenção e supressão viral. Já quando a pessoa inicia ou quando modifica por algum motivo ou por falha ou após a interrupção, é importante repetir oito semanas, né? Então, a gente tem que repetir dois meses após para confirmar a resposta virológica. E quando existe uma carga viral detectável para confirmar a falha, para encaminhar para a genotipagem, o padrão é quatro semanas. Então, depois de um mês, você repete a carga viral e estando acima de 500 copas, você envia para a genotipagem. E é isso. Desculpa essa confusão toda, tá, gente? Muito chato isso, mas, enfim. Eu vou interromper o compartilhamento. Tudo bem, gente? Acho que a gente pode depois deixar para tirar todas as dúvidas juntos. Tudo bem, Denise? Tudo bem. Norberto, Lula, Marisa, quem de vocês vai agora? Oi, vou tentar apresentar alguma coisa do nosso trabalhinho aqui. Vamos tentar. Deixa eu ver aqui. Tchau. Visível? Tudo bem? Não, não está aparecendo nada. Ainda não. Ainda não. Bom, de novo aí, bom dia para todos e todas. Eu vou iniciar essa apresentação lembrando a portaria 334 do Ministério, lá de 2007. Onde recomenda que todos os laboratórios precisam estar cadastrados, credenciados e habilitados para participar da rede. Tem esse parágrafo único aqui que fala dessa recadastramento, dessa atualização. E os informos 3 e 4 dessa portaria fala sobre outro laboratório. Quem é mais novo aí na rede, poderia dar uma olhada nessa portaria para ver essas condições de atendimento que fala lá na portaria. Que são as unidades atendidas, tem que ter o cadastro no CNES, tem que ter uma remessa de exame e tem que ter uma equipe exclusiva do laboratório. A parte física e funcional do laboratório, o sistema informatizado, que o nosso é o CICEL. E tem que ter um 0800 para qualquer problema que tenha, tanto técnico como científico. Os laboratórios têm que prever o jogo de pipeta, atender essa resolução RDC, que na época era 306, agora é 222. Que fala sobre descarte de resíduos sólidos em unidades de saúde. Avaliação anual e periódica pelo Ministério. E seria o AECU. Aqui eu trouxe algumas, todos os laboratórios da rede estadual, de cada viral. e de quem eles atendem. Esse número em verde pode ser variável. O pessoal vai dizer, ah, mas eu atendo muito mais que isso. Ah, eu não atendo tudo isso. Por quê? Pode entrar exame extra em algum determinado mês. Ou em outro mês, a unidade não manda exame nenhum, porque é difícil. Então, aqui é mais ou menos isso que eu tirei pelo lado gerencial. Agora, sobre o questionário. Tudo bem até aí? Alô? Sim, sim. Sobre o questionário agora. Foi apresentado, foi informado, sobre o galão de descarte dos resíduos líquidos químicos do equipamento. Aqui eu coloquei os 5.800, porque é o nosso aqui. Mas o outro equipamento deve ter o mesmo problema também. Esse descarte, cada município tem uma resolução, tem uma determinação de qual empresa será contratada para fazer esse gerenciamento de resíduos. Sobre o galão que vai ser acumulado, esse resíduo, que sai do equipamento e tem que guardar em algum lugar até que é removido, isso também é uma coisa que cada laboratório tem que tentar avaliar e resolver. Porque hoje, na rede Lutz, a gente não tem como fazer isso. E os outros laboratórios, tanto acadêmicos quanto municipais, também tem que tentar resolver isso. A gente pode até falar com a Rocha, se eles dão alguma luz. O setor de carga viral, cada laboratório tem um equipamento. Esse equipamento é suficiente para a rotina do laboratório? Esse laboratório pretende aumentar a sua rotina? Essas são questões que a gente vai deixando aí para questionar. Outra citação. Foi falado sobre o CICEL e o GAL. Nós temos, na carga viral e no CD4, o CICEL, que é onde se cadastra e libera os exames. E faz todo o gerenciamento de insumos pelo CISLOG-LAB. Foi questionado por que a gente não usa o GAL. O GAL é um outro sistema que há tempos não tem como conversar com o CICEL. Isso é um gerenciamento da coordenação nacional. Teria que ver com isso. Outra situação é a equipe de atendimento do GAL. Nesse caso, eu acredito que sejam os laboratórios que fazem hepatite. Porque a turma que faz CD4 e carga viral não é atendida pelo GAL. E sim pelo CICEL. E essa conversa da CICEL teria que ser via coordenação nacional. Outra situação. Tem alguns lugares que já foram identificados e tem limite de horário para receber a amostra. A gente precisa rever esse conceito muito bem. Porque as unidades que enviam material também têm as suas dificuldades. Tanto de agendamento para coleta, como veículo para chegar até o laboratório. Então, por esse limite de até 12h, até meio-dia para receber material, é uma coisa que precisa ter em vista com carinho. A carência de RH, eu vou mostrar daqui a pouco. E aqui é um pensamento a ter que deixar aqui pelo nosso laboratório. Que os laboratórios que têm a ajustar o horário para atender as necessidades da assistência, nenhum serviço fecha as doces. Fim de semana, feriado, certo? Mas, em horário comercial, em dia normal de funcionamento, o laboratório não tem como não atender essa unidade. Está certo? E o Ministério ainda repassa para os laboratórios atuem, inclusive com RH. Seus recursos não estão chegando, é algo que precisa mudar. Na rede Piau, esse recurso não vem para o laboratório, vai para um fundo especial. Nas outras unidades municipais e acadêmicas, eu não sei como é que funciona isso. Agora, eu vou tentar sair daqui, para pegar um outro... Um momentinho só. Um momento que está aí. 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 Está aparecendo, só não está em... Opa, não está mais. Não está em... Espera aí, vamos de novo. Está aparecendo, só não está em modo apresentação. Mas dá para enxergar, dá para ver bem. Está sim? Dá para ver bem assim, Norberto. Pode deixar assim. Está bom. Bom, aqui é o mapeamento que foi feito pelo questionário dos RHs. Por laboratório e os que são compartilhados. A equipe é compartilhada. Então, no geral, nós temos 87 profissionais envolvidos. E aqui a turma do CD4, de 4 horas, 6 horas e 8 horas, que atua. Aqui a turma de carga viral, de 4 horas, 6 horas, 6 horas e 8 horas. E aqui a turma que é compartilhada. A mesma equipe faz os dois exames. De 4 horas, funcionários de 4 horas, 6 e 8 horas. Agora aqui. Na rede de carga viral, cada laboratório tem os seus funcionários, né? Então, aqui a gente mostra que o laboratório tem mais funcionários de 4 horas, mais funcionários de 8 horas e assim por diante. Na turma do CD4. E aqui a turma da carga viral. Quantos funcionários tem de 6 horas e assim por diante? De 4 horas, 8 horas. Por laboratório. Quem não tá aqui, é porque não compartilha a equipe. Ou eu não consegui fazer esse compartilhamento. Tá certo? E eu não sei se eu vou encontrar com vocês em breve. Um presentinho pra cada um aí. Boas festas. Bora? Agora a gente vai ver a apresentação da Marisa. E aí a gente discute tudo junto, é isso? Tá aí, Marisa. Marisa tá aqui. Oi, bom dia, gente. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar. O meu gráfico é só pra complementar o que o Norberto apresentou agora, mas focado na rede de CD4, porque nós temos uma particularidade que é a amostra não pode ser guardada. Então, esse é um problema. E carga viral não tem. Deixa eu ver se eu consigo, me digam se conseguem enxergar o curso enquanto eu tô falando a breve. Eu tô achando que a gente precisa tudo fazer um curso de Zoom. Quando a gente atrapalha o compartilhamento aqui. A próxima reunião vai ser essa. Tá, não tá no modo apresentação, mas dá pra ver. Tá perfeito, Marisa. Tá ótimo. Tá. O que que, pra CD4, né? Só complementando, então, o que o Norberto já apresentou. O CD4 tem essa particularidade. A amostra não pode ser guardada, tem que ser processada em até 48 horas após a coleta. Então, qual é a pergunta pra gente da rede CD4? Quais os dias da semana que os laboratórios recebem? Até que horário que recebem? E por que que isso é importante, né? Tem alguém aí que já colocou essa questão de estabelecer horário. Que é, que horas que a gente recebe? Quantos funcionários nós temos pra atender? Então, não adianta a gente falar, olha, vamos atender cinco dias na semana. Qualquer horário aberto, qual horário de funcionamento do laboratório. Que pra CD4 isso não funciona. Não tem funcionário pra processar, não tem como receber essa amostra, tá? Então, de um modo geral, maioria dos laboratórios atendem quatro dias por semana, então, de segunda a quinta. Poucos laboratórios atendem sexta-feira, são aqueles de hospital, que tem assistência associada. O horário, de um modo geral, atende até meio-dia, a grande maioria. Alguns atendem até às quinze e poucos atendem depois desse horário. O que nós temos na rede? Nós somos 23 laboratórios, sendo 21 com citômetro mesmo. Pode ser o VIA, o CALI ou o MIRIC, que está entrando agora na rede. E dois laboratórios com pina. Isso aconteceu por conta da última reestruturação, em 2020, né? Foi necessário retirar os laboratórios, transformar alguns. A gente não teve dois laboratórios conseguidos manter com pina. Em termos de profissionais, nós temos quantidade de profissionais envolvidos. Tem laboratório que tem um único funcionário, a Milva sabe disso. A grande maioria tem em torno de quatro funcionários, tá? O expediente é bem variado, de quatro a oito horas, sendo que metade deles são compartilhados. Então, esse é um problema. Então, basicamente, o que a gente tem para CD4, que eu queria falar, são esses dois pontos, horário de atendimento, dia de atendimento e nível de profissionais. Aí, em relação a isso, a gente pode discutir o que tem o PCDT e como que a gente pode adaptar. Eu sou asiática, então sou bem objetiva. Marisa, eu não sou asiática, mas eu sou assim, objetiva também. Achei ótima a sua pergunta. Antes de passar para o pessoal, tem algumas coisas aqui, só que eu queria aproveitar para falar. Primeiro, eu queria pedir para você e para o Norberto contarem aqui para a gente, eu sei que o pessoal de laboratório já sabe, mas a gente do lado assistencial não sabe, por quanto tempo você tem uma estabilidade de amostra. Por exemplo, se eu coletar o CD4, em quantas horas eu tenho que posso entregar no laboratório, a mesma coisa para a carga viral, se tem algum jeito de armazenar. Eu acho que, desta reunião aqui, a gente vai precisar tirar, talvez, algumas orientações para passar para a rede assistencial, sabe? o que eles podem fazer como plano B. Uma coisa que eu não falei no começo, mas uma das principais coisas que motivou essa reunião é que, em um evento em que a gente estava junto com os serviços, eu fui procurada por algumas unidades que falaram que estavam passando por um tipo de auditoria do DAT, do programa de ST-AIDS, e que eles haviam sido questionados o porquê que eles não estavam introduzindo a terapia antirretroviral em até sete semanas, como a Denise já mostrou, que é a nova diretriz, né? E o que eles colocaram para mim é que eles não estavam fazendo isso, porque... Minha, Minha, sete dias, Minha, pelo amor de Deus, sete dias, você falou sete semanas. Mas, gente, desculpa, sete dias, foi um momento de desorientação aqui, em até sete dias, né? E o que essas unidades colocaram é que, assim, eles até queriam começar, só que eles não conseguiam entregar, eles não tinham agenda com o laboratório que recebia os exames nesses sete dias. E aí o profissional médico não queria começar a terapia sem que tivesse um referencial aí de um exame de base. não que ele quisesse ver o resultado, mas ele queria ter a garantia de que esse exame tinha sido coletado para ele poder também depois ter um comparativo para avaliar a eficácia de tratamento, poder avaliar a necessidade de profilaxia de infecção oportunista e tudo mais. E o serviço, acho que a agenda dele com o laboratório era a cada 15 dias, né? E aí isso foi uma das coisas que motivou aqui. Então, como é que a gente consegue se organizar para ter essa recepção, pelo menos, semanal dos exames, tá? Alguém questionou com a relação ao formulário do CD4, e eu acabei de olhar aqui no sistema laudo, o DAT ainda não atualizou o formulário do CD4. O que a gente está esperando é que haja uma atualização do formulário de solicitação que contemple aí o pedido de acordo com as novas regras do PCDP, mas, por enquanto, enquanto isso não acontece, a gente sabe que o compasso da informática não é o mesmo compasso da assistência no DAT, né? Os outros formulários também estão desatualizados. O que a gente gostaria de pedir aqui é que as amostras de CD4 não fossem recusadas, não importando o que está constando na solicitação. Esse é um pedido aqui do lado assistencial. Foi questionado também a questão de por que as unidades não preenchem o CICEL, como preenchem o GAL no momento da solicitação. O fato é que o CICEL não é aberto para as unidades assistenciais, a gente não tem como entrar nele para fazer o cadastro. É até uma coisa que talvez fosse interessante a gente se juntar e fazer esse pedido, porque, por exemplo, vocês devem ter recebido algumas solicitações de atualização do cadastro de pacientes no CICEL, porque a gente está fazendo monitoramento clínico e tem tido situações de duplicidade, porque tem diferença no cadastro entre o CICEL e o CICLON, e a gente não consegue acessar o CICEL para fazer essa atualização. Então, talvez valesse a pena um pedido aqui do Estado de São Paulo, juntando a rede assistencial e a rede laboratorial, para que isso pudesse acontecer. Eu acho que era isso que eu queria falar de início. Vocês querem falar da questão da estabilidade já, ou quer passar para o pessoal das unidades fazerem as questões já? Eu posso falar das amostras, pelo menos, de CD4? Olha, as amostras, isso é uma nota que já foi emitida há muito tempo, do Ministério, as amostras para CD4 podem ser processadas até 48 horas após a coleta. Então, o que eu recomendo aqui no laboratório, é que as amostras, idealmente, chegarem no mesmo dia da coleta. Mas se por acaso, como aconteceu recentemente, uma greve aqui em São Paulo, a unidade não tinha como reagendar os pacientes, a coleta iria acontecer de qualquer forma, não tinha como entregar, aí eu orientei, olha, mantém a temperatura ambiente, a temperatura controlada de 15 a 25 graus, essa temperatura ambiente, e depois encaminho no dia seguinte. Então, até 24 horas para chegar no laboratório. Por que 24 horas? Porque aí dá tempo para o laboratório processar, e ainda sem precisar repetir, para confirmar o resultado, ou que tem algum problema, você ainda tem mais 24 horas para isso acontecer. Então, isso é o que eu recomendo a todos os laboratórios, não sei se é isso que acontece na maioria. Aqui no laboratório do IAL, a gente recebe num dia, e processa na manhã do dia seguinte. Então, praticamente, 24 horas. Então, esse é um problema de ser adequado. Eu consigo receber na quinta, para processar na segunda-feira, por exemplo. Tá, agora, a partir do momento que você recebe a amostra, você tem que fazer alguma coisa para processar no dia seguinte, ou é só aguardar? Só manter a temperatura ambiente. Só que essa temperatura ambiente, a gente tem que lembrar que tem que ser uma sala com temperatura controlada, de 15 a 25 graus. Eu falo isso porque a gente tem acontecido de ter dias muito quentes. E tem laboratório que está sem condicionador de ar, então, a gente tem absorvido, inclusive, essas amostras, justamente por esse problema. É um problema que o laboratório está resolvendo, acredito que já tenha resolvido, porque as amostras não têm vindo mais, mas acontece. Obrigada, Marisa. Norberto, você pode falar da questão da carga viral? Sim, sim, deixa eu me ajeitar. Tá caindo tudo. Para a carga viral, não foge muito do que a Marisa falou, mas só que a gente precisa refrigerar a amostra. No tubo original, ela pode ficar em temperatura ambiente, refrigerada, climatizada a sala, por 24 horas. Mas a gente recomenda que faça isso em geladeira. Quando chega a amostra no laboratório, é o mesmo procedimento que a gente faz. A gente recebe as amostras no período da tarde, até chegar todo mundo, e começa a processar no dia seguinte. Se no dia seguinte, o tubo original, que a gente chama de tubo mãe, não vai para o equipamento, a gente processa a amostra, separa o plasma, esse plasma pode ficar em geladeira por um determinado número de dias, até sete dias, ou congelar na menor temperatura que você tiver, até ele ser processado. Quando essa amostra for processada, ela é descongelada naturalmente, em temperatura ambiente, sempre fugada, e vai para o aparelho. Essa situação que foi colocada na rede de carga viral, eu acredito que a gente não tenha. O que nós já tivemos na rede de carga viral, e já foi falado anteriormente em outras reuniões, é que as unidades assistenciais, elas têm dificuldade de ter um profissional infectologista, elas têm dificuldade em profissional de enfermagem para fazer a coleta, e têm dificuldade no agendamento das amostras. nós percebemos isso com agora essa nova determinação de que os RNs têm que começar o tratamento o quanto antes, e têm que ter uma coleta de carga viral no momento do parto. As crianças não escolhem data e nem hora para nascer. Então, nós também já fizemos um comunicado conjunto e foi lançado para os laboratórios de como proceder nessa situação. Se o laboratório pode se entrepugar a amostra, pode se parar, se ele pode armazenar, o que o laboratório pode fazer? Lá dá assistência, né? Lá dá assistência. Como geralmente não tem um laboratório perto para fazer tudo isso, a gente pede, as unidades solicitam que esse material seja guardado em geladeira, sem manipulação, e seja encaminhado para o laboratório no primeiro dia útil. Foge do protocolo? Foge. Mas essa criança pode nascer numa quinta-feira à noite, feriado prolongado, e ela vai vir para o laboratório só na segunda de manhã. E a gente tem como manter essa amostra refrigerada e fazer o exame. independente do resultado que for apresentado, e nós já pegamos o resultado aqui com viremia muito baixa para a NM. Então, a gente não pode se dar ao luxo, vamos dizer assim, de perder essa amostra, porque a criança nasceu numa quinta-feira à noite de um feriado prolongado. Nada que a gente tem que tentar fazer. Essa situação não cabe no CD4 porque esse material não vai para o CD4, só dentro da carga viral. Então, essa situação de horário e de conservação de material, para a carga viral é mais flexível e o pessoal do laboratório tem que tentar ser não muito protocolado. Tem que manter a refrigeração das amostras, tem que ter todo o cuidado na hora da separação, mas a gente acredita que, principalmente para essas crianças, a gente tem, sim, como fazer um resultado chegar direitinho para o pessoal. E ver na assistência, nas unidades assistenciais, como a Milva falou, que ela foi procurada porque o laboratório não recebe, não sei o que. Nós já vimos isso, que a dificuldade, nem vou chamar de problema, vou chamar de dificuldade. Não é no laboratório, e sim lá na assistência com a turma de coleta. Agora também já tem outros profissionais que podem fazer a solicitação. Então, não precisa ser um profissional exclusivo para fazer a solicitação do exame. E aqui, para nós também, já falei, se tem amostra para mandar, quando você tiver carro, você manda. Não precisa esperar aquele dia para você mandar a amostra. Lembrando que não existe mais cota de amostra por laboratório. E é uma outra questão também que aparece, vira e mexe, aparece. O laboratório tem condição de fazer quantas amostras chegar, porque ele faz um relatório no fim do mês e os kits serão repostos. Ele pode demorar um pouco para liberar esse resultado, mas ele tem condição de receber todo o material que for solicitado. Não existe cota nem para a unidade X, nem para a unidade Y. É uma questão também que, com frequência, aparece nas conversas que a gente tem por aí. Acho que era isso. Ficou alguma coisa pendente, você acha? Acredito. Marisa? Eu acho que a Carmen Soares está com a mão levantada, a gente podia ouvi-la, e depois eu respondo as dúvidas que surgiram aqui no chat, em que se peça colocações. São dois pontos, só que eu queria falar. Uma, o Norberto acabou de dizer, que é a questão do recém-nascido, que é extremamente importante. E a gente tem feito essa interlocução com as maternidades e encaminhando para os laboratórios municipais ou para o IAL e também estimulando para que as maternidades tenham acesso ao SISLAUB, para poder pegar os resultados desdentos. Os laboratórios do município que estão presentes, eles já têm trabalhado com essa questão da demissão de amostra, pelas filhas que estão aí, elas podem falar. O laboratório da LAPA recebe de algumas maternidades, da Sudeste e da Freguesia Dó também recebem. Porque quando, como o Norberto falou, vai nascer, vai nascer no final de semana e tal, e é a única amostra que você tem que ter, que é no momento do parto, que depois ele vai colher depois na unidade e não sai. E se não tiver as duas amostras espalhadas, depois quem faz o controle de transmissão vertical não consegue decidir se a criança teve um caso de HIV ou não. Bom, isso é um. E a questão do que o pessoal de Rio Claro acabou de colocar também, de usar tubo de DTA com gel separador, que é super importante e melhora a estabilidade das amostras. Aí é possível você pegar e começar a dar o antirretroviral logo no início, quando você faz o diagnóstico. É isso, acho que são questões importantes e facilita a implementação do início da terapia. Então, faz isso. Obrigado. Deixa eu só apontar o contato aí. A Carmen falou do tubo com gel. Esse tubo seria muito interessante se ter, mas nem todo município, nem toda unidade assistencial tem condição, ao menos por enquanto, de ter esse tubo. A coordenação estadual não tem como fornecer esse tubo para todo mundo. Então, é uma coisa também que a gente precisa pensar. E para as crianças, os RNNs, tem um tubo de 0,5 com DTA que é melhor para colher do que o tubo de 4 ml. Porque você colhe uns 3, 4 tubos desses de 0,5 e manda para o laboratório, que o laboratório consegue fazer a união nesses tubos, centrifuga e consegue processar a amostra. Do que você colhe um tubo de 4 ml e vem um pouquinho só com a lula e você acaba não conseguindo fazer a amostra. Gente, esse tubo é usado para mais alguma coisa? Esse tubo, se eu não estiver enganado, ele é de vidro. Se for de vidro, para CD4 é um problema, porque a gente já teve acidente no laboratório, na hora que tampa o vidro, o tubo e o tubo quebrar na mão. Então, por conta disso, já há alguns anos, eu pedi que para CD4 não viessem tubos de vidro. Inclusive, a gente proíbe que venha em tubo de vidro. Se vier, não há repetição. Então, se precisar repetir para confirmar resultado, a gente não faz. Porque não estamos... Esse é o mesmo tubo que usa para hemograma ou ele é diferente? O de hemograma é só com EDTA? É o EDTA é o mesmo nos tubos. A única diferença desse que o pessoal está sugerindo é que ele tem um gel. Então, preserva melhor na separação de plássico. Poderia ser o mesmo para CD4. O problema é isso. O que é de vidro, para tampar vai ser um problema. Mas, então, esse tubo não é o mesmo utilizado para hemograma? Eu acho que pode ser o mesmo. Porque o anticoagulante é o mesmo. É o mesmo. Para hemograma, é o mesmo que você tem que ter... EDTA. O problema é o gel separador, né? É porque, assim, gente, o que eu estou pensando aqui é que a gente até poderia passar uma orientação para a rede sobre a questão desse tubo. O meu receio é que, se for um tubo que é específico só para carga viral, quer dizer que a rede não usa para outros exames em geral, muitos locais não vão conseguir adquirir. Imagina um município que tem, sei lá, 100 pessoas vivendo com HIV em acompanhamento. Não vai conseguir comprar o tubo só para isso. Fala, Carmen. Segue assim, Milva. Nós demoramos um pouco aqui no município de São Paulo. Lógico que aqui é muito grande, mas demoramos um pouco. Fizemos um projetinho e demonstramos a importância que vai facilitar. Demoramos um pouco. O programa municipal comprou, adquiriu, demonstramos a factibilidade dele e hoje todas as unidades recebem. Ainda nós estamos utilizando dois tubos, que, na verdade, precisaria apenas de um. Então, é possível, sim. É só demonstrar que é importante e vai facilitar a coleta. E vai facilitar para o laboratório chegar. O problema principal é deixar que não falte. Essa que é a nossa questão. E aqui é muito tubo. Então, é tubo demograma, é um. Esse tubo é DDTA-K2 com gel separador. É esse tubo aí. Se nós conseguimos aqui, qualquer município pode conseguir. Porque é tubo pequeno. E outra, é agitado também pelo centro de genomas, para genotipagem. Recebe esse tubo também. Outra pergunta. Agora, para os laboratórios que executam carga viral. Seria possível continuar recebendo os dois tipos de tubo? O que é mandado agora e esse? Porque, assim, a gente pode soltar... O que eu estou pensando? A gente pode soltar, e eu quero, ao final disso aqui, fazer uma nota informativa, uma nota orientadora para os serviços, falando da questão da estabilidade das amostras, falando das coisas que a gente tirar aqui. E a gente poderia incluir nessa nota essa questão do tubo. A questão é, eu não posso falar para os municípios, olha, a partir de agora a gente não aceita mais o outro. Então, seria possível a gente fazer um momento de transição em que quem conseguir comprar o tubo com gel, manda no tubo com gel, e quem não conseguir, manda no outro? Sim. Eu acredito que já... Esse sistema que nós estamos pensando, ele já existe. Tem município que já consegue fazer isso. O que a gente não... Eu vejo, assim, que não consegue é falar, ó, a partir de tal data, nós não vamos mais receber tubo assim. É como a Marisa falou do tubo com vidro, de vidro. É difícil vir agora tubo de vidro. Antes, vinha com mais frequência. Eu não tenho reparado que tem entrado a amostra em tubo de vidro. Tem entrado a amostra em um acrílico diferente, um acrílico mais rígido. Mas eu não saberia dizer se aquilo é vivo. E o risco que pode ocorrer de quebrar também. Mas... Não, então... Então, ótimo. Eu acho que a gente pode passar para as unidades assistenciais essa orientação de encaminhar, de dar preferência para o tubo com gel. Eu acho que não tem problema nenhum. desde que a gente tenha o compromisso de que os laboratórios não vão recusar a amostra que chegue em outro tubo. Porque é isso, né? Nem todo mundo vai conseguir comprar. Mesmo quem consiga. A gente está fechando o ano, aí tem que abrir o orçamento do ano que vem. Existe todo um tempo aí, né? Mas acho que a gente pode fazer isso. A gente pode, sim, mas também a gente poderia perguntar para o pessoal da OCHE que a nova metodologia, se tem alguma coisa. Eu acredito que não. Mas era bom ter o aval deles também. Porque com a aba, que a gente tinha o aval, que eles falaram que poderia pegar e no manuseio do equipamento, reajustar a ponteira do equipamento para não pegar o gel. Porque a gente tinha que conversar com eles também para ter o aval deles. Eu acredito que não tenha problema, mas é sempre bom ter a opinião deles. Norberto, desculpa, eu não sei erguer a mão. Eu também preciso do curso do Zoom aqui. A gente teve esse treinamento aqui com o pessoal, com o Cobas, e teve essa recomendação da Rocha e Sim, que eles recomendam o uso, principalmente porque dessa forma a gente acaba usando o tubo mãe. Então, os equipamentos estão preparados para isso. Foi o que eles colocaram para a gente, que facilitaria bastante a nossa rotina. A gente tem que lembrar que, quando a gente centrifuga, a gente tem que ter um profissional, que é o mesmo profissional que faz a carga viral, que faz o exame, é o mesmo profissional que libera resultado. É um único profissional, pelo menos aqui, que a gente tem seis horas. e que, se a gente tivesse gel separador, a gente não precisa repassar para o outro tubo, ou seja, gerar também mais resíduo. Então, aqui para a gente, na ponta, a gente vê que facilitaria bastante. E a Rocha, pelo menos aqui, orientou que seria muito interessante se a gente tivesse gel separador. Mas a gente pode perguntar novamente. Beleza, muito bem. Gente, o que mais? O que mais que você... Sabe, eu gostaria de ouvir um pouquinho dos laboratórios, de como é que está essa questão do agendamento de recebimento de amostra com as unidades, se realmente procede aquilo que chegou para mim, de que tem agendamento que ultrapassa o período de sete dias ou não, se vocês conseguiram se... Conseguem se readequar para que, pelo menos, uma vez por semana, todas as unidades possam encaminhar as amostras. Ou, se precisar encaminhar a amostra fora do dia agendado, se é possível, para a gente não retardar o início de terapia de ninguém. Aqui no Central, nós fazemos isso. Tem unidade que manda três vezes por semana. Aquela história de que pega resultado só na semana seguinte, quando vier a nova remessa, isso não existe mais, porque agora o resultado é todo online. Então, você faz o exame, como ela falou, o técnico aqui, a Subicho Pacano, então ele faz a nota, cadastro de material e tem que liberar. Mas isso agora não tem necessidade desse resultado, esperar chegar uma nova remessa de exame para mandar o resultado. Tudo isso é online. e se tiver a amostra para encaminhar, é só avisar o laboratório. Eu posso mandar amanhã a amostra, posso mandar depois da manhã? Já que ninguém está falando aí, vou colocar duas questões. A primeira, acho que os laboratórios têm que ter uma abertura, é compromisso dos laboratórios de receber uma amostra que é atrás do trânsito, que chega em pós-horário. Esse horário, por exemplo, todos os dias tinha uma discussão de uma unidade hospitalar limitando a 11 horas da manhã a chegar de uma amostra que vinha do outro lado da cidade. Isso é inadmissível, porque para fazer parte da rede, tem que ter compromisso com a rede. Então, assim, é lógico, você tem seu horário, você tem seu esquema, hora de almoço, hora de pessoal acabar, mas não dá para garantir que o paciente vai coletar na hora, ver se o paciente atrasa, tem família, tem ônibus, depois tem trânsito para chegar à amostra. Então, a gente tem que ter uma flexibilidade, isso é compromisso de todo mundo. O Ministério repassa recursos para todos os laboratórios terem condições, com trífuga, pessoal e tal. Se o dinheiro não está chegando, a gente tem que haver essa discussão com o programa estadual e vai ver com que chegue o recurso para que a gente possa ter os recursos locais. Aqui a gente não tem esse recurso, o recurso vai para um fundo estadual e a gente não tem acesso. mas o INUTS garante pessoal e por outros caminhos. Então, a gente tem condições de dar resposta e a gente se organiza para responder. Então, do lado do laboratório, acho que é isso, flexibilidade e exigir que a gente tenha as condições básicas de estudo e de trabalho. Se não tem RH, tem que ter RH e a gente tem que recorrer às nossas chefias e às instâncias superiores e, via o programa estadual, garantir que esse processo aconteça. Isso é o lado do laboratório. O laboratório tem deficiência, mas eles têm que ter a flexibilidade e tem que suprir as deficiências através de mecanismos, via o programa estadual, que se organiza e garanta que esse recurso que não está chegando, chegue. Onde ele já chega, por exemplo, nas unidades acadêmicas e tal, não tem essa discussão. Então, acho que não pode participar da rede quem não tem o compromisso de atender a demanda. Isso é o nosso lado. Do lado dos serviços, o serviço tem que ter também uma boa vontade. Há pouco tempo, uma unidade do ABC, ela começou um processo de preparar parte das amostras. Então, em parceria com o Lutz da região, que é o Lutz de Santo André, mandava para ele os tubos, eles recebiam o material, eles separavam o material e congelavam dias em que o Lutz de Santo André não podia atender por questões de pessoal. Então, ele tinha como, chegou o paciente de manhã, ele é atendido, acabou o atendimento, ele separava o plasma e congelava no freezer de geladeira mesmo. E mandava no dia seguinte, depois de três dias, na semana seguinte, em uma semana, isso aí não tem problema de ficar no freezer local. Então, algumas unidades podem se organizar para atender isso. Inclusive, essa iniciativa ganha o prêmio do Sul de inovação. Uma inovação óbvia, né? Porque você tem no local, minimamente, condições de cobrir quando o laboratório não consegue cobrir. Então, no dia que pode mandar direto, manda direto. Se o paciente chega e vai iniciar o tratamento, porque a prioridade é iniciar o tratamento no mesmo dia. A prioridade não é a gente ter o fluxo mantido, é a tratar. Para tratar, colhe o sangue e aí o laboratório local ou envia ou processa no local. E aí, uma decisão de logística de cada local é uma dinâmica própria. E aí, inicia-se o tratamento, monitora o paciente, etc. A mesma coisa para a RN. As maternidades são um pouco mais complexas, porque elas têm muita unidade, mas elas têm que arranjar uma referência local. Ela pode coletar, se ela não pode processar, alguma unidade próxima que a resposta. Então, a gente tem que criar essa rede na assistência para resolver esses buracos aonde o laboratório não tem condições, mesmo que flexibilize, para cumprir. Então, desse jeito, a gente consegue garantir que o processo ande direitinho, não estressa, não sobrecarrega os serviços, não sobrecarrega os laboratórios e todo mundo fica feliz que o paciente é tratado no mesmo dia. Hoje, num estado como São Paulo, eu não vejo motivo da gente não ter esse tipo de problema. Então, eu acho que também a gente tem que ver que tem laboratório e serviço que estão funcionando bem. A gente tem que identificar onde está tendo esse problema, que serviços não estão podendo atender e tratar o paciente no mesmo dia porque o laboratório não está resolvendo. ver se a gente consegue fazer uma intervenção local para poder organizar isso. Se for em muitos, é mais complicado. Se for três ou quatro, é mais simples. Então, a gente precisa quantificar isso, definir que são, se é um laboratório, se são vários laboratórios que esse problema acontece, ou se esse problema é um problema que pode ser resolvido por mudança de fluxo ou por organizar esse tipo de referência local, uma outra unidade que não faça carga de drama que possa processar um laboratório de rotina, por exemplo, que faz hemograma, faz ureia, creatinina, de repente, esse laboratório de uma unidade hospitalar pode cobrir esses casos emergenciais. É questão de organizar esse tipo de fluxo paralelo que possa entrar quando o fluxo normal que está instituído não pode funcionar, no feriado, etc. focando principalmente em RN e no tratamento imediato do paciente que chega às vezes num horário fora do previsto, uma PrEP, isso vai acontecer cada vez mais, o paciente vem para fazer PrEP e vai perder o paciente porque a gente não pode coletar e guardar e aí manda para o laboratório depois. Então, a gente precisa se organizar para a gente ter uma atitude mais proativa e eu acho que é possível no estado como São Paulo a gente consegue fazer isso e melhorar a qualidade do nosso atendimento e do nosso tratamento imediato tanto para adultos como para recém-nascidos também. Lula, eu concordo com você, eu acho que é isso mesmo e a intenção da nossa reunião aqui era exatamente começar a acertar essas questões todas. eu queria me colocar aqui à disposição para a rede de laboratórios da mesma maneira que a rede assistencial me procura quando tem alguma questão relativa ou às vezes me procura quando tem questões relativas à rede laboratorial para pedir ajuda na intermediação e na solução de dificuldades eu queria me colocar aqui à disposição da rede laboratorial para ser acionada caso esteja tendo alguma dificuldade que precise de uma interlocução junto à rede assistencial e acredito que a ideia é essa a gente tirar daqui estratégias para oferecer para a rede assistencial para que a gente possa iniciar a terapia antirretroviral idealmente no mesmo dia e ver o que a gente precisa articular aqui com as unidades que prestam assistência eu estava pensando aqui que a gente já tem que fazer um documento com pelo menos três coisas as orientações relacionadas à estabilidade do CD4 quer dizer o que você pode fazer se você não tiver como encaminhar a amostra no mesmo dia as orientações de que se pode fazer com a carga viral se existe essa possibilidade de centrifugação e congelamento acho que a gente precisa também colocar na nota porque algumas unidades podem ter condição de fazer isso e a questão da aquisição do tubo com gel tem mais alguma coisa que vocês acham que é importante orientar a rede assistencial a gente pode colocar nessa nota que as unidades devem negociar com o laboratório executor pelo menos uma data de recebimento de amostra semanal Milva eu não estou conseguindo acompanhar o chat mas aqui a gente já tem uma questão que a colega que está levantando são as RNs que chegam primeiramente como RN e depois chega com nome com registro de nascimento e tem as quantos tempos depois desse RN por dentro que ele subiu no lugar segundo a norma quando a gente precisa solicitar a nova amostra desse RN qual prazo qual prazo vamos dizer assim quando era criança a gente pedia dois meses se desse não detectado e imediatamente se desse contágio se entra pela primeira vez nós estamos solicitando de acordo com a recomendação desse que tem aquele cronograma desculpa a gente tem alguém eu vou fechar aqui quem está com o microfone aberto além do Norberto porque está dando interferência eu não estou conseguindo ouvi-lo pronto Norberto desculpa pode ser então é o seguinte a criança que o RN que entra pela primeira vez quando que a gente solicita uma nova amostra até quando porque quando era criança a gente pedia a cada dois meses que fosse não detectado e imediatamente se desse contágio agora tem um protocolo que tem aqueles dias determinados né mas a gente poderia enfatizar isso nesse documento é a primeira coleta quanto tempo depois o laboratório solicita uma nova amostra que às vezes não depende só da unidade né depende de onde a criança foi se está no hospital se já foi do CPA se já foi para um outro local tá se eu entendi bem você está falando de reiterar quais são os critérios para coleta de sangue do RN periodicidade e tudo mais é isso? isso tá tá bom eu estou anotando isso aqui e só mais uma coisa que a criança entra como RNB a segunda amostra geralmente vem com o nome já do cartório bonitinho lucrinho alguma coisa assim perde se o laboratório não tem aquele feeling de ver o nome da mãe para ver que já entrou como RNB aí vão ficar dois registros e é um problema que nós estamos tendo com frequência né que o mesmo paciente tem quatro cinco cadastros e um relatório de exames vários exames tudo separado para tentar evitar esse problema também eu acho que você colocou uma coisa muito importante Norberto essa questão do cadastro né como as amostras de RN são poucas eu imagino que até dê né para vocês checarem por nome da mãe e data de nascimento para evitar duplicidade de fato a gente tenta fazer esse pente fino né mas pode passar um no outro é bom falar para que todos tenham esse esse clínio aí porque é complicado então como eu falei eu não estou conseguindo acompanhar o chat aí para ver se tem alguma outra questão aí que a gente possa ajudar então eu estou olhando aqui Norberto e o que tem algumas questões sobre a questão do cadastro né com dados incorretos eu eu acho eu acho além disso tinha uma discussão anterior só da da questão dos 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 cubos tem aqui deixa eu ler tem uma mensagem aqui a partir do momento não tá lá lá falando que sempre tenta colaborar e entender as dificuldades das unidades né mas que o atraso das amostras atrapalha muito o andamento do laboratório isso eu não tenho dúvida alguma que a questão das unidades das amostras fora do horário devem ser uma situação de exceção e não de de rotina também com certeza eu acredito que é só mais alguém gente quer falar alguma coisa só mais uma sobre correção de dados a gente pede para que mantem uma cópia do RG ou de um documento para fazer essa correção e agora com essa que ficou mais fácil a pessoa mudar de nome de gênero os cartórios estão sendo mais rápidos com essa mudança é uma dificuldade porque no truco às vezes vem o nome social e na lista no laudo vem o nome social é nome oficial aí a gente fica até cadê essa amostra cadê essa amostra e não é a pessoa que mudou de nome mas no documento não vem apontada essa mudança e no tubo a pessoa já coloca um nome novo nome social isso é uma dificuldade também que a gente tem e tem falado com o pessoal da assistência para prestar atenção nisso mais alguma coisa essa questão levantada é isso mesmo essa questão que o Norberto colocou é super importante porque a unidade tem que correr toda essa informação a gente tem pedido para que eles enviem um e-mail fazendo a informação da troca às vezes desses casos que o nome é oficial você já trocou porque às vezes a pessoa não trocou o nome então está o nome oficial e nome social certo e aí você tem um jeito quando está no pedido tem um jeito de aparecer evidência só o nome social então isso daí essa informação o laboratório está passando na frente ele só vem com a amostra todas essas dificuldades então a unidade assistencial ela tem que fazer esse e-mail fazendo essa solicitação para o laboratório certo com toda essa indicação faça a gente espaneia coloca os dados lá para o laboratório poder fazer essa alteração senão você fica doido então a gente tem pedido que façam um copo para nós para a gente poder falar com o pessoal do laboratório para não dar problema no futuro porque a pessoa que só tem o nome social e não está oficializada no cartório pode mudar eventualmente de nome social então isso é uma questão super importante que a gente tem sempre recebido essas sempre não de vez em quando a gente recebe essas demandas aqui de troca de juntar o cadastro porque depois que se juntou adeus não tem mais como desjuntar então é um problema isso daí é o que o Norberto falou às vezes vem no tubo depois está outro nome no pedido então fica confuso e o laboratório não tem paciente lá para ele saber quem sabe é a unidade assistencial então eles tem que ter essa parte muito bem definida com os dados certinhos lá na na entrada do do exame se fosse possível pedir lá se o ministério atendesse que a unidade pudesse cadastrar no sistema para quem está na ponta é ruim porque eles vão ter mais um trabalho mas quando já estão acostumados a fazer no gal no CICEL seria muito bom eles teriam que ativar isso daí no CICEL facilitaria para o laboratório sem somo de mais alguém gente não tá então eu fiz uma listinha aqui do que eu acredito que a gente tirou da reunião vocês me avisam se eu tiver esquecido alguma coisa tá a primeira coisa que aí é um combinado com vocês é essa sensibilidade que todo mundo já está dizendo que tem com a questão do recebimento de amostras fora de horário ou pelo menos uma vez por semana para não retardar o início de terapia antirretroviral das pessoas vivendo com HIV então se tiver alguém com um cronograma superior a sete dias a gente pede aí para rever o cronograma de recebimento de amostras e também por enquanto até que haja atualização do laudo para solicitação do CD4 aceitar as amostras independente do que está escrito no formulário de solicitação e aí acredito que o laboratório possa seguir a sugestão da Marisa que é colocar avaliação para vacinação ou profilaxia deixa eu confirmar se é essa frase é avaliação de imunização ou profilaxia para infecção oportunista tem alguém alguém com o microfone aberto está querendo falar algo e aí o que que ficou de tarefa para nós aqui tanto nós da coordenação de STA quanto a coordenação da rede de laboratórios né o Norberto Lula e a Marisa a gente vai enviar uma nota informativa para as unidades assistenciais falando da importância de enviar a cópia de um documento na hora de mudar no pedido da mudança de cadastro falando para eles reforçando a questão do início da terapia em até sete dias e que é para articular com o laboratório de referência o recebimento de amostra se necessário se já não tiver articulado orientando quanto a questão da estabilidade do CD4 e da carga viral e até a orientação também da centrifugação e congelamento quer dizer quais são as alternativas que eles têm se eles não puderem encaminhar a amostra no mesmo dia orientando a fazer a aquisição de tubo com gel dizendo que a gente não vai laboratórios não vão recusar os que não são com gel mas idealmente é para utilizar o tubo com gel e os critérios para a execução da carga viral do RN faltou alguma coisa ou gente? Milpa com relação a CD4 se você olhar a rede tem laboratórios que atendem a maioria atende só até quinta-feira então precisa iniciar o tratamento antipetroviral o pediatra de estado precisa iniciar então eu entendi eles teriam que fazer a coleta praticamente imediata antes de iniciar o tratamento certo? ou eu entendi errado? sim eles teriam que o ideal Marisa é que você tenha isso como um parâmetro tanto para você poder ver se precisa também iniciar terapia preventiva para a infecção oportunista a profilaxia para a infecção oportunista quanto para você ter um parâmetro de avaliação agora a gente pode colocar por exemplo neste documento que como é importante coletar antes e os laboratórios de CD4 não podem receber a amostra na sexta-feira para eles não agendarem início de terapia exceto em caso de exceção às sextas-feiras porque em geral essas consultas são agendadas então acho que a gente também pode pedir adequações para a rede assistencial de forma que case uma coisa com a outra e o restante fique só para casos de exceção mesmo apareceu um caso na sexta-feira não tem o que fazer e aí a gente vê como é que resolve acredito que isso contemple também sim é que eu ia sugerir que aqui pelo menos em São Paulo a gente tem as unidades os laboratórios que atendem de sexta então poderiam ser esses laboratórios os de retaguarda para situações em que a coleta tem que acontecer na sexta-feira eu até olhei ali mas eu não tenho o laboratório do interior para fazer esse tipo de empolgamento em São Paulo é fácil mas no interior eu não tenho seria uma alternativa para essas situações eu acho que sim eu acho que vale a pena a gente colocar nessa nota todas essas coisas Marisa inclusive deixa eu vou por até aqui sexta-feira que daí a gente poderia falar se for necessário coletar faça contato com esse 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 laboratório acho que vale a pena pediram aqui para a gente enviar um e-mail formalizando as orientações do PCDT a gente pode mandar sim eu vou ver até com a Denise se ela pode mandar a apresentação dela para para o grupo que eu acho que já fica sendo o suficiente aí para justificar posso mandar tem uma questão aqui que o pessoal do município de um dos laboratórios do município colocou eu não sei se é o sudeste ou o fó é da do equipa da demanda está batendo na capacidade do equipamento né e isso a gente já teve uma reunião com o DAT e com a Roche e inclusive o programa municipal estava junto também e estava sendo avaliada a possibilidade ou de colocar um equipamento 6800 no município ou abrir mais um laboratório mais uma unidade eu acredito que a gente nós do estado pelo menos não recebemos nenhuma resposta contra essa negociação ainda acho que a Carmen poderia dizer se já houve alguma resposta ou o Robson que acabou de levantar a mão se já teve alguma resposta com relação a isso Milva posso falar aqui no município Milva a gente entra com a terapia antirretroviral e depois quando não é possível colher o CD4 a gente colhe depois porque a terapia antirretroviral a gente não perde oportunidade para o início da terapia antirretroviral sabe essa é a nossa orientação mas eu acho que é isso mesmo Zarifa a gente tem que assim vai juntando coisas sempre que possível colhe se não der para colher comece colhe no dia subsequente que a gente não pode perder oportunidade então a gente está meio que tentando aí cercar de todos os lados possíveis então quando é sexta-feira e não dá para colher o CD4 a gente colhe depois a gente não vai dessa orientação de esperar para colher o CD4 primeiro para depois entrar com a terapia antirretroviral a gente não vai dessa orientação exatamente para não perder oportunidade o que a gente vê é que assim mesmo que a gente dê essa orientação há locais em que o profissional não quer começar sem a coleta do exame não é nem sem ver o resultado então pelo menos para esses a gente tenta acertar a rede eu acho que é isso Zarifa são várias estratégias para a gente conseguir chegar no mesmo lugar Robinson você queria falar? não eu queria mas Zarifa já falou por mim a questão do CD4 é assim os colegas já não querem entrar com contagem no mesmo dia foi uma briga danada aqui em São Paulo para que isso pudesse acontecer e a gente tem orientado assim na sexta-feira só vai colher carga viral porque é o que dá para mandar na segunda-feira e o paciente retorna na outra semana para fazer o CD4 mas não não deixar de entrar com a terapia no dia do diagnóstico era isso acho que Carly podia responder aquela questão lá do DAT Carmita Milva posso falar é Marcina da Unicamp claro nós não temos nenhum problema em relação ao envio de amostras horário de coleta recebimento nós temos nós trabalhamos com 65 unidades e todas entregam sempre no horário nós temos assim um compromisso com todos os serviços e nós está tudo adequado o nosso problema é que até eu gostaria de pedir para a coordenação se pudesse enviar um ofício uma nota para no nosso caso no HC porque nós não temos reconhecimento do HC em relação ao laboratório recurso nós não vemos nunca nós não temos recurso nós estamos sem cadeira para sentar as cadeiras que nós temos são cadeiras velhas que a gente vai pegando de outros setores e a superintendência do hospital que é responsável pelo laboratório eu acho que não sabe nem onde fica o laboratório dentro do hospital então assim nós não temos reconhecimento mesmo em ser um laboratório que faz parte de uma rede nacional então eu gostaria de pedir a coordenação que enviasse uma nota assim reforçando o trabalho a responsabilidade que nós temos em relação a todos os municípios que fazem parte da nossa do nosso serviço eu acho que seria muito interessante porque sinceramente está difícil para trabalhar em relação ao equipamento de carga viral nós precisamos de mais um porque o equipamento é lento ele é restrito ele não é não tem uma grande capacidade e nós estamos ultrapassando o horário de saída dos funcionários por causa da nossa rotina que é grande nós estamos fazendo em torno de 2.500 meses sem contar com CTNG que está começando a entrar agora então assim a nossa rotina está ficando bem difícil e nós temos falta de funcionários nós cinco saíram e as vagas não foram não foram repostas até agora vai aí o meu pedido então Marcina por favor encaminha para o meu e-mail essa solicitação de um outro equipamento para eu poder tentar negociar isso com o DAT tá eu preciso de alguma coisa oficial de vocês assim oficial pode ser um e-mail mas por escrito dizendo que vocês estão com dificuldade em cumprir a rotina por causa do equipamento e que precisa de um outro por favor tá bom tá bom obrigada e eu vou ver aqui eu vou ver aqui como é que a gente faz esse documento reforçando a importância de vocês tá bom eu acho que seria interessante reforçar a importância dessa rede que é quantos pacientes que pode só no nosso estado quantos pacientes nós atendemos sabe então assim é um volume muito grande e parece que o laboratório não tem importância nenhuma sabe fica uma coisa até meia chata de falar mas é uma reclamação nossa tá bom obrigada Marcina e Carmen então nós fizemos uma reunião junto com o estado com o Lucas e com o ministério né Milva podemos falar que nós fizemos pedimos uma reunião com o ministério com a Rocha pela questão que nós estávamos pedindo um equipamento experimentar para os nossos laboratórios do município foi mandado já esse ofício para o ministério e nós estamos aguardando essa resolução então o laboratório da Lapa e do Sudeste nós pedimos inclusive mais um para o município então não aguarda então meninas do laboratório da Lapa e do Sudeste nós já encaminhamos essa solicitação sim é isso é o que a Marcina deve fazer a mesma coisa inclusive ele já sabe porque a avaliação de desempenho a gente já viu que eles ficaram e faziam inclusive nós fizemos três pedidos nesse dia que nós fizemos com a Rocha primeiro a capacidade de execução dos laboratórios que o número de rodadas dos laboratórios do município principalmente o laboratório da Lapa era muito grande e isso atrapalhava se tivesse qualquer pane ia atrapalhar então tem que ter mais um equipamento esse é o primeiro ponto segundo ponto que eles precisavam fazer uma otimização do 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 questões do controle pedimos para que fizesse um treinamento para melhorar para disponibilizar o controle de qualidade e eles ficaram e fazer isso então foi essa nossa solicitação que a gente fez nessa reunião a Milva poderia colocar também não sei se é possível pelo menos para ficar claro para todo mundo que a gente já fez algumas tratativas com a Rocha nessa questão o Norberto também sim é isso mesmo eu não sei se vocês se lembram nós passamos um questionário eu acredito que foi no final de outubro perguntando a questão de como estava a implantação do Cobas foi exatamente para dar para a gente elementos para fazer essa reunião porque a gente vinha recebendo queixas não formais digamos assim de alguns laboratórios que estavam tendo dificuldade com os equipamentos e aí ao que parecia parte das dificuldades tinham sido resolvidas até o momento em que a gente fez a reunião com a Rocha mas ficaram algumas coisas pendentes uma das coisas era essa avaliação dos laboratórios a gente não tinha um posicionamento formal da Unicamp de que precisaria aumentar sua capacidade até então o que a gente tinha de que estava mais ou menos em ordem mas tinha demanda do município então teve essa solicitação de ampliação ou do número de laboratórios ou do tipo de equipamento para o município de São Paulo e haver também uma otimização na corrida das placas eu não sei se eu consigo explicar isso Norberto você consegue explicar o que foi que eles falaram acho que era não ter controle em todas as placas não era? Algo assim? Isso exatamente nós estamos avaliando essa situação de diminuir os controles positivo e positivo alto por rotina mas manter o controle negativo essa avaliação ficou para janeiro segunda quinzena de janeiro nós vamos voltar a conversar porque agora final de dezembro esse mês de dezembro que nós conversamos não ia ser possível tanto aqui no laboratório que já tem muita gente em férias e no começo de janeiro também é meio parada a situação aqui então a gente combinou de voltar a conversar na segunda quinzena de janeiro a turma da Rocha a parte científica da Rocha que está fazendo um protocolo para a gente testar e depois dessa avaliação passar para os laboratórios o que a gente conseguiu definir se realmente consegue diminuir esse número de controle para ganhar o número de amostras mas sempre mantendo um controle negativo por placa por placa por enquanto é isso que nós estamos conversando e a gente espera que até fevereiro ou começo de fevereiro a gente tem alguma coisa concluída para passar para vocês mais alguma coisa gente carmen sua mão está levantada você quer falar mais algo ou era só da rodada anterior acho que era da rodada anterior então gente eu acho que foi muito legal a gente ter essa possibilidade aqui de conversar eu sei que o pessoal do Lutz aqui central tem a intenção de voltar a fazer essas reuniões com uma certa periodicidade me parece até que essa questão de fazer online facilita isso então para o ano que vem vocês podem esperar outros chamados da gente para poder fazer um balanço e conversar das novidades que estão acontecendo queria agradecer muito a presença de todos vocês mais uma vez aqui me colocar à disposição caso vocês precisem fazer alguma interlocução com a rede assistencial como eu falei eu sou aqui a interlocutora disso no programa estadual de ST-AIDS a gente vai preparar o documento e a Denise vai disponibilizar a aula dela com as alterações do PCDT e a gente vai preparar o documento e quando ele estiver pronto e a gente enviar para a rede assistencial a gente envia para vocês também tá bom obrigada obrigada Norberto Marisa e Denise pela colaboração na realização da reunião e Feliz Natal boa entrada de ano para vocês espero que a gente não tenha nenhum problema para discutir até lá agora só quero ver vocês em 2024 tá bom tchau 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 tchau